Olá, gente! Hoje é meu primeiro vídeo no canal e hoje, gente, eu gosto muito de lobinhos. E vocês? Me digam aí nos comentários. Gente, aqui em alguns meses, sei lá que dia, eu vou começar a gravar para vocês a minha vida. E eu não mostro a minha cara, é por causa que minha mãe e meu pai, eles falam aqui para mim que existe muita gente lá no mundo. Então, rapaziada, e vocês já deixem o seu like e se inscrevam no meu canal, que já não é inscrito. Aperte o sininho das notificações, tá bom? Então tá, gente, esse só foi um aviso, tá bom? Então foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Então foi isso e tchau!